Oh, é divertido, né? Eita, pega tua bola, Maria! Oi, filha! Oh, pipoca pra você, tá? Oh, gente, por que meu pai nem falou comigo e só me deu só essa pipoca pequena? Oi, filha! Trouxe um monte de bala. Juntam as nozinhas pra mamãe colocar a bala. Eita, bota assim pra não cair. Eita! Oxe, por que a minha mãe nem falou comigo, hein? Só me deu só uma bala. Tá ela e meu pai me tratando assim. Quero que seus filhos todos se encontram. E aí, gente, o que você achou? Deixa aí seus comentários aí embaixo. Uai, seu app de vídeos curtos.